Agora 12 horas e 26 minutos, hoje recebemos o médico Lucas Miranda. Lucas, boa tarde, obrigado por estar com a gente. Boa tarde, Claudio, boa tarde, caros espectadores. Muito bem, Lucas, o que é o PDRN? Pronuncia assim mesmo? PDRN. Bom, pessoal, o PDRN nada mais é do que o polidesoxirribonucleotídeo. Vamos trazer para a linguagem daqui. É o DNA do salmão, é o esperma do salmão. Não sei como descobriram a que ponto faz tão bem para a pele. Mas não é da carne, não é da proteína, já que é do DNA do salmão, pode ser alérgico a salmão e fazer o uso do PDRN. O PDRN vem como cicatrizante para queimaduras, é antimelanogênico, ou seja, clareia manchas, clareia melasma, anti-inflamatório, anti-halodínico, ou seja, anti-dor, anti-apoptótico, ou seja, anti-morte da membrana celular, faz uma produção de colágeno e é bom também para o crescimento dos cabelos. Tem ficado muito famoso pelas famosas usando, como a Kim Kardashian, a Jennifer Aniston, entre outras. E, em minhas mãos, tem tido bastantes resultados positivos. Lucas, poderíamos falar também um pouquinho sobre o fenol e o botox? Claro, o fenol está em alta. O ácido fênico é usado, descoberto, usado por George Miller, há 100 anos na dermatologia. É um dos procedimentos que, às vezes, o paciente vai precisar só dele para ter o efeito rejuvenescedor que tanto se almeja. Mas ele é tóxico para os rins, para o coração e para o fígado. Então, uma anamnese bem feita pelo médico, exames de sangue, um eletrocardiograma para ver como está o coração, é de suma importância para não banalizarmos a medicina como tem sido. Já o botox, o nome comercial botox, é a toxina botulínica, extraída do clostridium botulino. Ele nada mais vem para paralisar rugas na testa, os pés de galinha, sorriso gengival, também usado pós-AVC para distonia, bexiga neurogênica. Então, não só na estética, mas várias patologias, nós conseguimos alicerçar o tratamento para efeitos mais positivos. A toxina é um excelente resultado. É o carro-chefe, hoje em dia, dos consultórios de dermatologia. Lucas, por qual motivo as pessoas conseguem botox por preços baixos? Ainda ligado a isso, o PDRN é um preço acessível também para as pessoas? Não, o PDRN não é acessível. Poderia ser acessível a ponto de ser usado na atenção primária. Eu mesmo já trabalhei dois anos e dois meses no posto de saúde, com muito orgulho, lá em Santa Maria. E para cicatrização de feridas, ele é excelente. Poderia abaixar o preço e ser disponibilizado pelo SUS. Já o Botox, nome comercial, da toxina botuline, que existe diversas marcas no mercado, infelizmente nós conseguimos preços baixos, sim, porque ele é um pó embalado a vácuo. Então, cabe a mim ser ético ao ponto de reconstituir, diluir aquele pó na quantidade adequada para usar em um, dois, três, quatro, infinitos pacientes. Então, a gente pode acabar tendo uma resistência à toxina botulínica nos próximos usos, porque o organismo entende que é uma segunda dose de vacina, essas subdoses, o que pode até reconstituir para um pouco mais. Mas a dose e o alvo, eles não consideram o mesmo na hora da aplicação, ludibriando, assim, os pacientes. Muito bem. Dito isso, qual o sentido da beleza? Gente, para quem me conhece, sabe que eu adoro falar sobre a beleza, né? Então, nós podemos entender que o termo beleza tem um dos seus significados, a palavra cosmos, que significa ordem, harmonia, organização. Daí, o termo harmonização facial, o universo como um todo, preencher um lábio, um nariz, por exemplo, deixar harmônico. Mas, hoje em dia, nós temos visto a desconstrução da beleza, porque o apelo da mídia, a busca exagerada, né? A busca pelo exagero por padrões inestéticos tem desvirtuado. Tem até uma pesquisa que coloca pessoas sem preenchimento, preenchidas normalmente e com excesso de preenchimento. E 30% do auditório já tem considerado que o belo seria aquele excessivamente preenchido, infelizmente. Temos que lembrar um pouco aí de Montesquieu, que falava que a beleza nada mais é do que o encanto invisível, uma graça presente em pessoas, paisagens e objetos. e não banalizar a beleza que é algo tão sério e que abre portas também. Sempre abriu. Lucas, muito obrigado pela sua participação. Você também que é professor agora, né? Sim, professor e palestrante. Muito bem. Obrigada pela participação e volte sempre aqui no nosso Jornal da Cidade. Obrigado pela oportunidade. Espero ter sanado as dúvidas acerca desses assuntos. Obrigado por assistir.